É, vou cobrar, hein. O que é que você vai cobrar? Direito de imagem. Davi Santos, aqui, ó. Vou fazer que nem Ana Maria Braga com Louro José. Davi Santos ganhando dinheiro, as minhas custas, lá no site Ururau. Eu bem vi, um monte de coisa minha lá. Que bom, você não percebeu o quanto eu te amo. Me botou pra dançar, rebolar. Eu guardando o mico lá e ele ganhando dinheiro. Quero direito de imagem. Pra ver, você vai pagar, Davi? Olha, não tem como pagar, tem que pagar como beijos pra ela. Como beijos, assim. É o quê, Adriana? Cara, você não tem ideia como o nosso vídeo bomba na internet. É, eu quero, eu não tenho ideia, assim. Diaba maldita. Eu sou a Diaba maldita e ele vai ver comigo. Se vier só com um beijo pra me pagar vice, olha e olha, hein. Valeu. Davi, Davi, e a promoção da camisa? Cara, tá bombando 111 pessoas participando da promoção da camisa do Brasil. E o resultado sai hoje no Band Notícias. É Brasil na veia. Alguém deu... Na veia. Alguém deu o Sérvia como vencedor, Davi? Não, até agora não. Brasil! E se der Sérvia, e se der Sérvia, a camisa é nossa. Vai, Tri, faz o Brasil. 1, 2, 3 e... Brasil! Valeu! Olha, essas coisas ridículas, eu quero receber por isso. Valeu, gente! Tamo junto!